Uma grande filósofa, ateia, que se converte ao ler a autobiografia de uma santa. Você já imaginou? Nós estamos falando de Santa Edith Stein, essa alemã que nasceu em 1891, numa região que ainda era Alemanha na época, que a gente chama de Breslau ou Breslávia, e que depois acabou se incorporando como território polonês. E ela era a caçula de dez irmãos, acabam falecendo três irmãos, mas é a caçula de dez, então a gente tem uma família bem grande, e uma família judia. Os seus pais eram judeus, judeus piedosos, que praticavam a fé, viviam a sua fé, especialmente a sua mãe. O que nós temos é uma criação de Santa Edith Stein realmente como judia, então ela nasce e cresce nesse seio de uma família judaica, ela aprende a praticar sua fé como família judaica, mas no fim nem ela nem os irmãos acabam sendo muito praticantes, digamos assim, judeus muito firmes ou muito piedosos. E isso ocorre especialmente porque o pai de Santa Edith falece quando ela tinha apenas dois anos. Então a mãe precisa assumir os negócios da família para que eles tenham como se sustentar, como sobreviver. E o pai na época tinha um negócio de madeira, de carvão, material de construção, e é a mãe de Santa Edith que acaba assumindo isso e levando o negócio da família para frente, e claro, consequentemente acaba desassistindo um pouquinho a questão da formação da própria Santa Edith e dos irmãos mais novos. Então os irmãos têm essa vivência de fé que termina por não ser tão firme, que é o que acontece também com ela. Ainda assim, Santa Edith admira muito a mãe dela, porque tem essa visão de ser uma mulher muito forte, muito guerreira, uma mulher que acabou sustentando a família nesse momento, que foi um momento de muita dificuldade, tanto financeira quanto familiar mesmo, de perda do pai. Mas ela pequena era também, a gente lê os relatos assim, uma menina muito inquieta, muito inteligente, um caráter muito forte, e ao mesmo tempo com muita ternura. Então ela cresce e ela, depois quando fica mais velha, acaba se tornando mais reservada, mais reflexiva. Quando ela tinha 14 anos, ela já tinha esse caráter forte assim, então ela decide que ela vai largar a escola, e aí ela vai para Hamburgo na casa da irmã e fica um ano lá, quase um ano, fica dez meses assim. E é um momento em que Santa Edith entra numa crise de fé e ela abandona a prática do judaísmo e abandona a oração, enfim, e passa a viver alheia à religião. Então aqui a gente percebe Santa Edith iniciando a sua trajetória intelectual, mas rompendo a sua trajetória religiosa, digamos assim. E aí um ano depois ela volta a estudar e começa a fazer a sua formação cultural de forma muito intensa. A família já estava mais estabelecida, com mais condição financeira, então a gente tem Santa Edith frequentando o teatro, frequentando a ópera, indo a concertos. Ela gostava muito de ler Schiller, de ler Shakespeare. Era uma grande apreciadora de música erudita, então ela também gostava muito de escutar Mozart, de escutar Beethoven, Bach. E um dado que eu achei também muito curioso é que o pintor favorito dela nessa época era Rembrandt. Então ela tem toda essa formação muito culta, muito erudita, de acesso às artes. Estuda latim, se aprofunda nos estudos e decide então que ela realmente tinha caminho para isso. Esse era o caminho dela. Ela teria que ser uma acadêmica, digamos assim. Então ela ingressa na Universidade de Breslau, começa a estudar alemão, filosofia, história, pedagogia, psicologia. E quando ela estuda psicologia, inclusive, ela percebe na época que aquilo ainda não era suficiente, não era bem aquilo que ela queria estudar. E ela vai percebendo que, digamos que não tinha a verdade daquilo que ela queria ainda, né? Que ainda era uma ciência muito inicial na época, né? A psicologia. E ela não está satisfeita com aquilo que ela está estudando. Então em 1912, ela tem contato com um livro de um grandíssimo filósofo que se chama Edmund Husserl. E aí quando ela lê a obra do Husserl, ela percebe, ah, eu acho que é esse o caminho, eu acho que é por aqui. Então ela acaba indo para uma outra cidade, vai com uma amiga dela, vai morar naquela cidade, vai estudar realmente filosofia. E começa a ter essa formação com o Husserl, que é, digamos que, o fundador da fenomenologia. E aí ela começa realmente a desenvolver a sua trajetória acadêmica. E ela percebe que ali ela tem um pouco mais de contato com a verdade, assim. Ela fica um pouco mais satisfeita, digamos assim, com os estudos, mas ainda assim, não completamente. Ainda assim, Santa Edith fica com aquela pulga atrás da orelha, assim, de que algo faltava naquilo que ela estava estudando. E aí ela fica esse tempo, né, de desenvolvimento da tese de doutorado dela, se torna assistente do Husserl, vai fazendo toda uma trajetória. E muitas pessoas do círculo que ela frequentava, inclusive de grupos de estudo, enfim, tinham contato com o cristianismo. Inclusive uma pessoa que foi muito importante na trajetória de conversão de Santa Edith, que foi o Richard Reinhard, que era também assistente do Husserl, enfim. E ele e a esposa se converteram para o cristianismo. Então Santa Edith começa a ter esse contato com a vivência da fé a partir deles também. Depois ela passa um tempo sendo voluntária da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial. Isso também mexe bastante com ela, esse serviço na guerra. E ela vai seguindo a trajetória dela, assim, de defesa da tese, se forma doutora, né, inclusive aí uma das primeiras doutoras da Alemanha, com nota máxima, com reconhecimento de louvor. Mas ela acaba um pouco frustrada, porque ela queria ser professora universitária e acaba não conseguindo. A gente pode dizer que tudo isso foi colaborando, assim, para que ela chegasse num ponto em que ela visse que aquilo que ela estava buscando ainda não preenchia completamente o coração dela. Então a gente pode dizer que a conversão de Santa Edith, ela se deu em dois aspectos, em dois caminhos. Primeiro a gente tem um longo caminho, que foi toda essa trajetória que ela teve, cultural, filosófica, de estudo, de contato com pessoas cristãs do seu círculo, até uma noite muito especial, né, até uma ocasião muito especial. Uma noite em que ela acaba tendo uma leitura, assim, né, muito impactante. Mas antes de fazer essa leitura, ela passa por Frankfurt, num determinado momento da vida dela, vê uma mulher rezando numa catedral lá. Ela entrou na catedral porque ela já estava com aquela inquietação para o cristianismo. Vê essa mulher entrando para fazer a sua oração e fica muito impactada. Porque ela nunca tinha visto isso no judaísmo, nem no protestantismo. Ela nunca tinha visto alguém entrar na igreja, assim, sozinho para fazer uma oração íntima. Ela percebe que tinha alguma coisa diferente ali. E depois, o Rainer, ele acaba falecendo e ela vai no velório, né, e vê a viúva, que era muito amiga dela, e percebe que ela estava muito serena com a morte do marido. Que ela estava com uma visão católica, realmente, do falecimento. Com a esperança na vida eterna, tranquila, serena. E aí a gente fica muito chocada com a situação. Porque ela, até então, nunca tinha visto alguém lidar com a morte daquela forma. Tão serena, tão segura. E essas são coisas que vão, realmente, tocar o coração dela. E aí ela fica um tempo em dúvida se ela ia ser protestante ou se ela ia ser católica, mas ela já estava, basicamente, decidida pelo cristianismo. Ela lê confissões, ela lê os exercícios de Santo Inácio. Mas, ainda assim, ela estava titubeante, assim. Até que, em junho de 1921, ocorre uma noite fatídica. E que é esse momento decisivo, assim, que ela está na casa de alguns amigos. E ela acaba encontrando o livro da vida de Santa Tereza. E ela começa a ler aquele livro. Ela passa toda a noite lendo o relato de Santa Tereza. E ela fica muito impactada. Tanto que a gente lê pelos escritos que ela meio que fecha o livro, assim, e pensa, né, aqui está a verdadeira fé, né, avô. Aquilo que ela tinha procurado até então. E uma das coisas que mais mexe é que Santa Tereza tinha aquele ímpeto, aquela determinada determinação que toca muito profundamente no coração de Santa Edith. Então, esse é um momento, assim, chave que vai fazer com que ela, ao mesmo tempo, se decida pelo catolicismo e se sinta chamada ao carisma carmelita, como monja. Não é o que vai acontecer imediatamente, né? Então, isso acontece em junho de 1921. E ela é batizada em janeiro de 1922. Ela vai demorar 12 anos para entrar no Carmelo como monja, por muitos motivos, né? Mas ela vai vivendo aí a sua fé por um bom tempo até, de fato, ingressar no Carmelo como freira e comungar desse carisma que Santa Tereza tanto tinha encantado ela, né? E é muito bonito perceber essa trajetória de conversão de Santa Edith porque a gente percebe duas coisas, né? A gente percebe, primeiro, que ela sempre teve essa inquietação de busca por uma verdade, por algo. Deus sempre chamou Santa Edith, por muitas formas. Mas ela procurou na filosofia, procurou nas grandes teorias, procurou em muitos lugares. E a conversão dela se deu pela busca intelectual, mas também pela grande presença dessas pessoas ao redor dela. Ela era muito perceptiva, né? Então, ela fica muito impactada mesmo com esse convívio, com essas pessoas ao redor. E essa leitura, e esse é um outro ponto que chama a atenção na conversão dela, é que realmente o ponto decisivo se dá quando ela lê Santa Teresa d'Ávila. Então, é uma conversão que foi gerada como fruto de uma leitura espiritual, de uma leitura de um livro que, aparentemente, parece ser só a história de uma monja lá do século XVI, e que termina por impactar a vida dessa filósofa, grandíssima filósofa doutora, alemã, séculos depois. E a vida dessas mulheres termina unida pela conversão e pelo amor a Jesus Cristo. Então, é uma história que realmente pode nos inspirar, e que, de fato, conhecer isso nos ajude a perceber o quanto Deus também pode falar conosco por muitas formas e, inclusive, por muitas leituras, né? Como Deus tem seus caminhos para chegar ao nosso coração. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a vida de Santa Edith Stein, sobre a sua conversão. Não esquece de deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar, e a gente se vê na próxima. Até lá! Tchau! 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 Tchau!